Então você tem que estar em cinturinha, até a sociedade, o pessoal às vezes fala, não vem essas ideias, como é que ele está trabalhando nisso, como é que o professor aqui que me ajudava no começo de fazer, que está aqui também, parceiro de primeira hora do local, não mudamos, nós somos produto da sociedade também, não é quem está falando da sociedade, eu estou vendo meus filhos, estou vendo uma mudança na minha cara, na questão do futuro, e palestras desse tipo, falar disso em banco, eu falo em banco, falo em várias empresas, falo em vários, enfim, fóruns, não se falaria, não pensaria, falo, sustentabilidade, respeito, transparência, não é assunto, vamos falar aqui, é negócio, como se o fato de você fazer negócios fosse quase uma autorização para você fazer de qualquer maneira, porque o que importa é caracterizar o negócio. Então vamos mostrar.